Pós-natal, pós-aniversário e eu tenho quase a certeza que vocês sabem qual é o nosso vídeo de hoje. Sim, hoje vamos falar sobre presentes de aniversário e presentes de Natal. Eu não sei quanto a vocês, eu não entendo qual é que é a magia por trás destes vídeos, mas eu pessoalmente adoro, é dos meus vídeos favoritos de ver no YouTube, de outros criadores de conteúdos também. Aliás, eu acho que é o 5º ano consecutivo que eu faço este vídeo e eu sei que vocês estão sempre à espera dele e eu compreendo perfeitamente porque eu também adoro ver, acho que é sempre muito giro ver quais são os presentes que acabamos por trocar, não só na altura do aniversário como também do Natal e escusado será dizer que obviamente é um vídeo meramente de entretenimento, obviamente que aquilo que importa é estarmos rodeados das pessoas que mais amamos e os presentes são uma pontinha apenas do que significa estes momentos especiais. Vou começar então do presente que eu ofereci de mim para mim no meu aniversário e no Natal. Era uma coisa que eu já estava há muito tempo à espera e que inclusive é de uma marca de uma grande amiga minha que é a Corbi. Eu acabei por comprar o pijama que é assim o grande protagonista deste lançamento e eu adoro, ele é extremamente confortável aliás, ele vai de passar porque ele é mesmo fantástico, eu já usei inúmeras vezes, ele tem os botõezinhos em madeira, o material é super confortável e eu disse logo, amiga, assim que tu lançares o pijama eu vou comprar porque eu adorei. Portanto, foi sem dúvida uma daquelas coleções que eu estava mesmo à espera que saísse para poder presentear-me a mim mesma este Natal e no meu aniversário e eu escolhi este tom azul que é muito lindo, sério, ele fica super bem com o tom do meu cabelo, eu adoro. E para além do pijama, acabei também por comprar o Rob, que este sim. Se eu já uso muito o pijama, então o Rob eu tenho usado praticamente todos os dias. Ele é extremamente confortável mais uma vez, a qualidade é soberba e ele é mesmo muito bonitinho, ele tem umas mangas bufantes, uma coisa que eu adoro neste Rob também é que ele é comprido, não é um Rob muito curto, normalmente os Rob vão pela zona do joelho, este vai bem abaixo do joelho e acaba por ser muito confortável e cómodo, principalmente se vocês gostam de maquilhar antes de vestir, que é o meu caso, eu acho que vale mesmo muito, muito a pena. O primeiro presente de aniversário que me ofereceram foi as AirTags e no caso foi o Tommy. Eu adorei este presente, achei genial porque eu realmente tenho muita dificuldade em saber onde é que são as minhas coisas e ele acabou por me oferecer este pack de 4 tags, que basicamente são dispositivos que vos permitem localizar alguns dos vossos artigos, nomeadamente chaves de casa, carteira, o vosso perrito, o vosso cão, se gostarem. No entanto, no meu caso, seria mais para utilizar a minha carteira e as minhas chaves de casa e também nas chaves do carro, que normalmente é aquilo que eu nunca sei e nunca encontro com facilidade, então eu acho que foi um presente fantástico. Para além das AirTags, o Tommy acabou também por me oferecer uma experiência, fomos dois dias para um hotel, descansar e desconectar, que era a coisa que eu mais queria neste aniversário. Eu disse-lhe mesmo a coisa que eu mais, mais quero, nem é tanto algo físico, mas sim algo que me permita desligar, desconectar e portanto eu fiquei mesmo muito contente. Ele fez-me toda uma surpresa no meu dia de aniversário, fomos almoçar a Santarém e depois acabámos então por ficar dois diazinhos num hotel e acabámos também por usufruir de um circuito de águas, do spa, etc. Portanto, foi maravilhoso, não poderia ter sido o melhor presente para este ano. O presente da Cata também não falhou, que foi o livro do Will Smith com a biografia dele, juntamente com o Mark Manson, porque ele tem uma história de vida muito interessante, que fala um pouco sobre resiliência, sobre sermos focados e eu estava mesmo ansiosa para o ler e fiquei muito contente quando abri este presente. E para além disso, como uma irmã incrível que ela é, ofereceu-me também uma massagem em um dos sítios favoritos dela, que é a Floteen, que eu também adoro. Eu já tive a experiência de ter uma massagem na Floteen e adorei. E ela ofereceu-me então um voucher também para eu ir fazer mais uma massagem, fiquei muito contente. Recebi ainda mais dois presentes de aniversário que eu amei demais. Um deles foi este kit da Red Can, maravilhoso. Eu já ouvi falar muito bem também sobre estes produtos, que é o Acidic Bonding Concentrate. Eu normalmente utilizo algumas gamas da L'Oreal Pro e estou muito curiosa para experimentar a Red Can. Aliás, acho que já não uso a Red Can há anos, portanto estou curiosa para ver a performance não só dos produtos, mas também ver o efeito que dá no meu cabelo, que eu pessoalmente adoro sempre experimentar coisas novas no meu cabelo. Por isso, amei demais. Tudo que tem cabelo tem o meu coração. E por fim dos meus papis, eles ofereceram aqui um presente do Gato Preto, que é uma coisa que eu preciso sempre muito na minha casa, que são conjuntos de toalhas. E eles ofereceram este conjuntinho aqui, que é assim branquinho, muito simples, muito lindo. Eu adoro ter toalhas brancas na casa de banho de convidados, que é normalmente para aqui, que eu preciso sempre de um conjuntinho bonitinho. E eu não sei se é do mármore que nós temos na casa de banho, mas eu sinto sempre a necessidade de colocar coisas mais claras, versus toalhas mais escuras. Portanto, eu adorei este conjunto e sem dúvida que vou dar muito uso, porque é daquelas coisas que quando nós viramos adultos, nós adoramos receber. Este ano eu tive dois almoços de Amigo Secreto e vou começar então por vos mostrar as prendas que eu recebi no Amigo Secreto. Um deles eu amei demais. Aliás, eu adorei os dois, mas este eu gostei imenso por ser uma coisa artesanal. E eu adoro tudo o que é aromas, fragrâncias para a casa. Portanto, recebi este kitzinho da Belle Aime e cheira à lavanda e tem um cheirinho maravilhoso. Vem um sabonetezinho e uma vela e o cheirinho é mesmo incrível. A caixa está fechada e se sente o seu aroma. E eu gosto especialmente deste tipo de sabonete para colocar, por exemplo, dentro de gavetas. Dá sempre uma fragrância agradável. E as velinhas normalmente é para queimar aqui na sala. Como vocês podem ver, não falha uma única vela nesta casa. Eu acho que é onde eu gasto mais o meu dinheiro. É mesmo eu comprar velas porque eu adoro e acho que dá logo uma envolvência e um conforto à casa completamente diferente. O segundo almoço de Amigo Secreto, curiosamente, a minha irmã estava nele e acabou por ser a minha amiga secreta. Portanto, eu recebi três presentes da Cata este ano. E o que ela me ofereceu foi uma coisa muito cool, que é este 3 em 1, que é uma station de charging para o telemóvel. E eu tenho o meu Apple Watch, portanto, assim consigo carregar o Apple Watch, os meus AirPods e ao mesmo tempo o meu telemóvel. Eu achei muito fixe porque é daquelas coisas que está sempre jeito. Principalmente para colocar, por exemplo, na mesa de cabeceira ou até mesmo para ter a minha secretária de trabalho. Eu acho que vou acabar por levar para o escritório novo porque acho que vai dar muito, muito jeito. Mas eu adorei e achei um presente muito útil. E mesmo no dia de Natal, a Cata também me ofereceu mais um presente da Intimissimi. Eu acho que não é novidade para ninguém que eu adoro lingerie. É, assim, uma das minhas coisas favoritas. E ela ofereceu uma lingerie muito linda. Eu fiquei muito apaixonada. Acho que ela acertou em cheio. E eu vou partilhar com vocês. É este soutien azul escuro. Muito lindo mesmo. Aliás, eu acho que nem tenho nenhuma lingerie neste tom azul escuro. E é exatamente como eu gosto. Sem aros. Muito confortável, em renda. E depois, ela também comprou a cuequinha do conjunto. Que eu também adoro. Assim, num corte brasileiro que acaba sempre por servir muito bem e ser muito confortável. Outra daquelas prendas que qualquer adulto adora receber nesta altura do ano. E adoro porque eu sinto que durante estes 5 anos que eu partilhei presentes, as coisas vão mudando com o som que eu vou crescendo. E uma delas foi o ferro de Engomar. Porque o meu ferro estava em péssimo estado. E a minha mãe perguntou-me se havia alguma coisa em específico que eu queria no Natal e eu disse Mãe, por favor, oferece-me um ferro porque eu preciso mesmo de um. E acabei por escolher este da Beckham. Até fui eu que fui à loja. A minha mãe disse, olha, se quiser se escolha à vontade e compra. Eu comprei este novo Vortan da Beckham. Custou 30€ e está ótimo para aquilo que eu preciso. E para além disso, os meus papis também me ofereceram mais um miminho que é o perfume da Idol. Por conta do meu trabalho, eu vou recebendo alguns perfumes e vou experimentando algumas fragrâncias. E uma das minhas favoritas é sem dúvida de Aluncoma, o Idol. E eu achei muito curioso que a minha mãe encontrou este Travel Size da Idol. E eu achei fantástico. Porque eu sou aquela pessoa que antecei-me com o perfume de um lado para o outro. E ela achou que seria uma excelente ideia oferecer-me então esta versão. E eu fiquei completamente apaixonada. Porque para além de ser muito fininha este perfume, ele é recarregável. Então vocês conseguem sempre só encher a caixinha. É recarregável. E dá muito jeito principalmente para viajar. Ou se vocês são como eu e adoram andar com o perfume atrás. Portanto, eu adorei. Sem dúvida que daqueles presentes que também dá muito jeito. Da minha tia e da minha prima, eu recebi uma bolsa muito gira. Esta é uma linha assim de pelo. Muito querida. Super prática. Para levar a um jantar ou até mesmo para sair à noite. Eu achei muito giro. Aliás, eu nem sou muito de ter este tipo de malas. E realmente dá muito jeito. Eu achei muito querida assim com o pelinho. Ela é da Parrofá. E eu adorei. De outra tia minha, eu recebi uma coisa que eu também adoro. Que é a decoração para a casa. E ela normalmente é sempre a melhor a dar-me presentes de coração. Ela acerta sempre naquilo que eu gosto. E desta vez não foi exceção. Que é estes suportes de vela. Que eu achei a coisa mais linda de sempre. Sério. Eu achei muito lindo. Aliás, nem experimentei aqui. Estava a ver se fazia sentido ou não. Mas as velas são mais pequeninas. Para estes suportes do que aquela que eu tenho aqui atrás. Mas são muito bonitos estes suportes. Ela ofereceu-me dois. Eu penso que eles são do gato preto. Se não estou a erro. Exato, gato preto. E são lindos demais. Ela normalmente oferece-me sempre peças de coração tão lindas. E que eu acabo sempre por inserir na minha casa. E aliás, tem coisas aqui que tenho de outra casa. Que acabei por trazer. Porque realmente adoro sempre tudo o que ela me oferece. Portanto, este ano não foi exceção. E ela arrasou. Outra peça de coração super bonita. Que eu também fiquei completamente apaixonada. Tanto eu como o Tommy. Porque este foi um presente para os dois. É da Colster. Que também é uma marca portuguesa. Eu adorei. Foi a tia do Tommy que nos ofereceu. E eu adorei. Porquê? Porque ela é toda feita em resina. Tem esta cor que é maravilhosa. E é aquela tábua que serve para vocês servirem. Por exemplo, enchidos. Fazer uma tábua de enchidos. De queijo. Eu e o Tommy adoramos fazer, por exemplo, brunch. E almoços cá em casa. Portanto, é uma daquelas peças que vai ficar sempre linda na mesa. E tem estes detalhes também em madeira laminada. É uma marca portuguesa. E completamente artesanal. E é Colster. Mas eu depois vou deixar o Instagram deles aqui em baixo. Porque vale mesmo muito a pena. Eles têm coisas lindas de morrer. Inclusive, eu acho que vou comprar um modelo acima. Para depois fazer panda na mesa. Que acho que vai ficar muito lindo. Mas eu adorei. Fico completamente apaixonada por esta peça. Antes que eu me esqueça. Recebi também esta boina super bonita da Benetton. E muito confortável. Ela é muito fofinha. Que foi o meu cunhado e a minha cunhada que me ofereceram. O irmão do Tommy. E eu fiquei muito, muito contente. Porque eu adoro este tipo de acessórios. E para além disso, eu ainda não tinha nenhum desta cor. Portanto, eu adorei. Tenho uma vermelha. Tenho uma bordô. E agora tenho esta branquinha. Que eu acho que combina super bem também com os looks que eu gosto de fazer. Dos papis do Tommy. Tenho aqui um miminho também muito especial. Eles são sempre muito queridos comigo. Eu genuinamente adoro-os. E também sinto que eles gostam muito de mim. E eles ofereceram-me aqui um cartão presente do El Corte Inglês. E eu achei muita piada. E eu não conhecia este truque. Até foi a patinha que me contou. Mas, normalmente, vocês podem pedir um cartão de oferta em qualquer ponto do El Corte Inglês. E, portanto, ela foi super querida. E sabe que eu gosto de Jo Malone. Então, foi à loja do Jo Malone. E eles embrulharam o cartãozinho dentro de uma das caixinhas deles. Eu achei muito querido. Achei um toque muito, muito querido. E, portanto, estou ansiosa. E, provavelmente, vou acabar por comprar mesmo alguma coisa na Jo Malone. Que eu adoro. E é uma loja que, normalmente, não é muito fácil de encontrar aqui na minha zona. Por isso, acho que vou aproveitar. Bem, e se a minha memória não me engana, penso que é tudo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus presentinhos de aniversário e de Natal. Obviamente, o que conta é a intenção e as pessoas estarem presentes. No entanto, agradeço também muito a todas as pessoas que se lembraram. E que me deram um mimim também nestas ocasiões especiais. Eu, se sou sincera, não gosto muito de celebrar o meu aniversário. Não lido muito bem com isso. Com o facto de envelhecer. E ter que lidar com os números a se virem. No entanto, eu adoro o Natal. E adoro estar rodeada dos meus avós, da minha família, dos meus amigos. E, portanto, é sempre um momento de reflexão, de gratidão. E, desde já, agradeço a todos vocês por estarem presentes e estarem desse lado. E também a todas as pessoas que me ofereceram um mimim ou que estiveram presentes na minha vida durante este Dezembro. Não se esqueçam, obviamente, de partilhar comigo aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso presente de Natal favorito este ano. Um grande, grande beijinho. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!